Tudo é meus amigos, como é que estamos? Mais aqui, vou fechar aqui a janela Como é que nós estamos? Meu nome é Darlon Cursino, da Darlon Cursino Produções, canal no YouTube, fundador desse canal e vamos iniciar mais um vídeo da engenharia reversa, hoje falando sobre ventiladores, lembrando que eu não sou nenhum engenheiro, não sou formado em eletrônica, não sou nada, simplesmente um curioso, quase autodidático e que dá sorte para quando estraga uma coisa, arruma e quase sempre funciona, mas eu tenho uma experiência um pouco mais em ventilador e porque eu gosto de ver como funciona, embora eu não entendo nada, mas pelo menos eu vou tentar ensinar aqui para vocês, sem risco nenhum, a lubrificar um ventilador, a fazer a limpeza dele, porque o que me chama muita atenção é que tem muita gente que bota ventilador novo fora, às vezes porque trava o eixo, e é só botar ali um óleo de motor ou um desgripante e ele funciona, nesse último ventilador que eu peguei, era novinho, não tinha nem pó por dentro dele, só estava com o eixo travado, peguei e botei um pouquinho de desgripante e saiu funcionando, lembrando que o óleo tem que ser óleo mineral, não pode ser óleo vegetal, tipo azeite, nem animal, que é o banho, como eu primeiro ventilador que eu brifiquei, eu botei azeite, então travou tudo, tive que dar um banho de gasolina nele e assim mesmo ficou bom, depois descobri que o óleo vegetal e o óleo animal não é muito bom, não serve para lubrificar, a não ser para a indústria alimentícia, para alimento, que é bom botar sempre um óleo mineral, tipo um desengravante de spray, ou o óleo de motor, óleo de carro, que claro, isso aqui não é o que tem aqui dentro, aqui eu estou usando um 15W40, que é do que eu tiro do carro, que eu sempre carrego um galãozinho de um litro de óleo no carro, então às vezes eu vou lá e tiro, também eu já botei óleo de, acho que se não me engano foi 90W80, eu não sei, não lembro, mas esse aqui foi um óleo de, um óleo extremamente grosso na engrenagem do ventilador, que depois eu vou mostrar para vocês, que era de transmissão de carreta, um óleo bem grosso mesmo, quanto mais grosso o óleo melhor, porque daí ele não depende, bom, vamos chegar lá nesse negócio de óleo, eu tenho aqui esse ventilador, né, que ele deu problema, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, é um ventilador de Paraguai, comprar nos camelô, claro que esse aqui não foi comprar nos camelô, isso que eu peguei no lixo, né, por causa que quando eu estava, lá na outra empresa que eu trabalhava de vigilante, não tinha ar-condicionado na guarita, né, e aí eu levei esse ventilador, peguei ele para tirar a peça, né, e aí eu peguei como ele estava funcionando, né, que era do vizinho da frente, o vizinho ia botar no lixo, por causa que ele quebrou o pé, né, aí eu levei para a guarita, fixei na parede lá e limpei ele, né, e saiu funcionando, só que agora ele está lento, né, ó, ele está muito, muito lento fazendo barulho, ó, parar ele aqui, para ele aqui, vou botar no mínimo, só para vocês verem, ó, isso aqui pode queimar o ventilador, né, pode queimar o ventilador, então vamos ensinar para vocês como lubrificam o ventilador, como se limpa ele, né, e eu vou trazer ele mais para cá, porque hoje eu não vou me aparecer muito, tirar ele da tomada, tirar ele da tomada e vamos tentar, desmontar ele, então vamos lá, aqui nós temos aqui o comando dele, né, o comando, que é mínimo, mínimo, médio, máximo e o desligo, alguns deles vêm com luz, né, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, dentro dessa caixa aqui, por causa que essa caixa aqui é, é, não tem nada especial, é só umas chapinhas com, é uma chapa, é uma, é um fio reto, ela tem um motor, três fio que desce, se tiver um tempo eu vou mostrar para vocês, mas é três fio que desce, ligar numa chapinha, cada botão desse encosta uma chapa na outra, que é para fazer o funcionamento, dar o contato, mas isso é a parte elétrica, né, aí eu vou virar ele aqui, né, na verdade eu vou fazer assim, ó, tem essa, esse parafuso aqui, tirar o capacete, tá calor hoje, né, vou levar mais para trás aqui, tá, eu vou tirar essa aqui, tem que segurar o eixo com, tentar segurar o eixo com alicato, essa hélice não é dele, essa hélice aqui não é dele, essa hélice é de outro ventilador, porque a dele mesmo quebrou, mas, deixa eu ver como eu vou fazer, essa aqui é o que é segurar a hélice, aí, tira a hélice assim, dá para lavar, só que essa aqui é a cor dela mesmo assim, né, uma hélice antiga, deixa eu ver, aí, como não é dele, eu botei essa borracha aqui, que é para fixar, essa aqui não existe um ventilador, eu botei só para apertar a hélice, né, que não é dele, tem essa outra, polpa aqui, né, tem essa polpa aqui, que tira aqui, e lá dentro já dá para ver o motor, aí eu viro ele aqui, e alguns, como esse aqui é meio antigo, esse aqui, alguns tem os encaixes aqui, né, aí é só botar a chá defenda e desencaixando, e aí tira essa capa aqui, do motor, e ali nós temos um motor, pode ver, é antigo, mas é limpo por dentro, porque eu estou sempre, uma vez por ano, eu faço a manutenção, né, então aqui nós temos o motor, ele está girando livre, girando bem, né, mas, ele, ele precisa de lubrificação, por causa que é assim, a hélice, se liga ele aqui, ele vai, ó, virar, bem rápido, mas por que que deixa, por causa da hélice, e aí a hélice precisa, lubrificar, e eu vou mostrar para vocês, como se lubrifica, mas antes, eu vou, mostrar para vocês, como é o motor, por que, essa marca aqui, eu não posso abrir ela, por que se eu abrir ela, ela não, depois que fechar, ela não funciona mais, por que eu não sei, talvez seja, tem que ter gabarito, né, mas tem outros que, possa, pode abrir, fechar e funciona, desde que saibam, o que está fazendo, né, aí nós temos aqui, um motor semelhante, esse aqui, já não presta mais, é um motor, é, antigo, já, bem pesado, escuta o barulho, ó, ele, não, não funciona mais, ele pegou, pegou água, pegou chuva, né, e, que esse aqui, já não, esse aqui já não faz, ele é silencioso, viu, espero que deixe para ouvir, porque o meu microfone, está muito bom, mas nós vamos abrir ele, para mostrar como ele é por dentro, já está, são quatro parafusos, eu já tinha soltado aqui, para ficar mais rápido, né, então, aí eu guardo, para tirar a peça, esse aqui já não, já não presta mais, eu nunca presta, talvez, essa caixa aqui, que isso aqui, pelo que eu sei, é um capacitor, que é o que dá, a, vamos dizer assim, a descarga rápida, para sair funcionando, senão, tem que botar o dedo ali, para girar a hélice, né, aqui, essa caixa diz assim, ó, ela tem, uma nomenclatura, diz assim, S, R, que é, marca S, registrada, né, então, C, B, B, 6, 1, S, H, ponto, P, O, ponto, C, 6, aliás, 1, ponto, 2, um traço, que eu não conheço, F, mais, menos, embaixo, 6, por cento, cento, traço, 66, H, Z, 400 volts, né, 400V, AC, menos, 25, um traço desconhecido, mais, 60, graus, deve ser o, o que ele aguenta, aí embaixo, C, Q, C, duas letras apagadas, por desgaste, CO, 600, 6, bom, um número muito grande, na cada milhão, é, e é mais ou menos isso, talvez funcione, talvez não funcione, aí vamos abrir aqui, tirar os, são quatro parafusos, aqui é o, fiozinho que, os fios, são, quatro fios, é um chicote, que chamam, esse aqui é o, positivo, né, o, fase, aliás, esse é o negativo, o neutro, né, o neutro, e esses dois aqui, é o, fase, da velocidade, a, mínima, mínima, máxima, mínima, média e máxima, né, e vamos tirar o último parafuso, aqui dentro, vai ser uma carcaça, aliás, uma, a parte de trás, deixa eu ver, é, a parte de trás, por que a parte de trás? Porque a parte da frente, ele tem esse, esse, essa rosca aqui, que é para, pendurar aqui, que é o, que fixa ele, né, então ele, seria um parafuso, mais ou menos assim, né, para ele ficar, no pé, né, aí aqui, nós temos aqui, essa, carcaça de, timonio, se não me engano, né, bem leve, e lá dentro, nós temos um, um rolamento, que é aquele rolamento, que é lubrificado, antigamente, eu desmontava, mas aí, como eu descobri, que tem um jeito, melhor para, desmontar, para não, limpar sem desmontar, que é um banho de gasolina, eu faço isso, um banho de gasolina, mas aí, demora muito, leva um dia, mais ou menos, e depois, eu lubrifico, eu já passei, a não dar mais, o banho de gasolina, mas sem tirar, esses, pozinho, que ficam, nele, que é o que, puxa, e é o que suja, aí, eu uso, esse aqui, que é o spray, que ele, penetra mais, ou eu dou um pingo de óleo, e aí, ele, fica leve, mas o melhor, esse spray aqui, por causa que, ele, entra mais, e ele suporta mais calor, que o óleo, que o óleo, o óleo também suporta calor, porque é óleo de motor, de carro, mas aí, não fica pingando, então, essa aqui é a parte de trás, aqui, na parte de trás, ela vai uma caixa, que eu vou mostrar depois, para vocês, beleza, e aqui, nós temos, a parte da frente, é, essa parte, a parte da frente, está mais enferrujada, então, eu não vou conseguir tirar, que também tem, o rolamento, também, a qualquer parte de trás, a única diferença, que ela tem, para fixar, no pé, e aqui, nós temos o eixo, o eixo, com essa, parte mais grossa, que eu conheço, como o rotor, esse rotor, ele tem umas ranhuras, ali ó, que é para a energia, entrar, e dar a velocidade, mas isso é, uma parte técnica, e eu não entendo direito, e aqui, nós temos a bobina, né, a bobina, ela é composta, dessa parte, de metal aqui, e essa, tem, se eu não me engano, uns imãs, deixa eu ver, é, lá dentro, lá dentro, aqui ó, essas, tracinho aqui, são imãs, não são imãs, forte, mas tu sente que, tu sente que, ela tem um magnetismo, essa bobina, se não me engano, deve ter uns, mil, metros de fio, esse fio decora, bem fininho, e, que esse é o princípio, do motor elétrico, eu também não vou entrar em detalhe, porque eu não entendo muito, né, aí essa parte, vem aqui, dentro, né, e, quando dá o contato, lá na energia, ele começa a girar, por um lado só, né, e, com algum outro, o mecanismo, o placa, ele consegue fazer isso aqui, mas, esse é o motor de máquina, é outro, estamos falando do motor de ventilador, e é mais ou menos isso, é, eu não vou conseguir tirar mesmo, porque eu quero mostrar para vocês, a bucha, ali, ali tem uma bucha, que é para, o motor não ficar, o eixo não ficar, socando no motor, né, então é isso, isso aqui só, para mostrar para vocês, como é que é o funcionamento, do motor, vamos voltar para o nosso aqui, aqui, nós temos uma caixa, nós temos uma caixa de engrenagem, com um dispositivo, para cima e para baixo, para cima, ele trava, e para baixo, ele extrava, que é para fazer, aquele movimento de ventilador, vai e vem, vai e vem, né, aqui eu, eu gosto de botar óleo, que é aqui que eu boto o óleo grosso, óleo de, de carro, de motor, né, são dois parafusos, eu não preciso desmontar, essa parte aqui, para lubrificar, por causa que eu uso esse furinho aqui, do coisa, e aí que eu tenho essa seringa aqui, que ela é, aquele bico, ela encaixa direitinho, lá dentro, e eu injeto, todo esse óleo, que tem aqui ali dentro, que é para lubrificar as engrenagens, os ventilador novos, vem de fábrica seco, só com um pouquinho de graxa, né, mas eu, prefiro botar, óleo, ou, vamos falar de óleo, eu posso botar graxa, mas aí eu tenho que abrir aqui, né, que abrir essa tampinha, eu não, não gosto, porque tem, aqui dentro tem uma molinha, com duas esferas, que se soltar, soltar longe, e, e eu tenho medo de perder, porque aí não funciona mais, pode ver, é uma coisa muito simples, né, é uma engrenagem de plástico, né, são três engrenagens, e aí ela fica, em contato com, com esse aqui, para, para girar, né, quando gira o motor, quando gira o eixo, esse eixo, quando gira com a força, da parte elétrica, faz, entra em contato com isso aqui, e ele gira, né, e aí aqui por dentro, nessa trava aqui, deixa eu ver, não consigo mostrar, essa trava aqui, ela fica rodeando, e fica fazendo, o, o, o mecanismo, o, 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 de girar assim, né, são, uma, duas, três, quatro engrenagens, essa aqui está seca, porque vazou o óleo, né, eu botei um óleo fino, né, e por isso que eu gosto, é botar um óleo grosso, porque aí não vaza, o óleo grosso não deixa vazar, né, quando não tem o óleo fino, eu misturo com graxa, né, mas isso aí é, eu, eu, eu faço, né, não, quer fazer, faz, se não, não, o, eu estou mostrando só porque é um motor muito complexo, acho que é uma das coisas mais complexas, que até agora deu o vídeo da, da ciência, da ciência não, da engenharia reversa, né, por enquanto, apesar que eu terceiro já, né, e, vamos ver se eu consegui mais coisa para trás de vocês, eu mostro, mas eu mostro, então é isso aí, aí agora, nós vamos, o bom era dar um banho de óleo, porque lá onde eu trabalhava era uma mineradora e tinha muito pó, e aí, o, sugava o pó, mas eu, não sei se eu vou ficar muito tempo com esse ventilador, porque ele já, está bem, usado, né, e, não sei se eu vou deixar aqui, porque lá onde eu estou trabalhando não tem, né, não tem como eu levar ventilador para lá, porque não tem luz, é, vigilância rural, então não, é no meio do campo, né, então não tem como eu levar um ventilador para o meio do campo, né, e, e é isso aí, vamos lubrificar, então, a parte aqui, né, vou lubrificar com, com spray, que fica, melhor, e, e, eu fiz esse, essa curva no canudo, que é para ficar melhor para lubrificar, ele encaixa bem no, no rolamento, então, vamos lá, e, Eu vou injetar o óleo na caixa de enrolamento Outra coisa também, como a caixa de enrolamento fica com essa ponta de eixo por dentro da caixa, essa ponta aqui por dentro, esse eixo aqui com o calor do motor, ele gera um pouco de calor, ele vai transferir para o óleo e aí o óleo vai ficar um pouco mais fino do que o normal e vai levar, e como ele tem essa rosca aqui, ele vai levar um pouco de óleo para esse enrolamento aqui, ou então ou seja, eu lubrifiquei os dois enrolamentos com spray e esse aqui eu vou injetar o óleo aqui, agora eu tiro o excesso, é para não ficar pingando, depois eu ponho de novo se for preciso, então nós já temos esse aqui cheio de óleo, e aí esse óleo ele vai levar aquele óleo para o rolamento, assim eu não preciso lubrificar os dois rolamentos, eu só lubrifico esse aqui que até fica mais fácil que eu só tiro a hélio, se não preciso tirar toda essa carcaça, toda a capa, só lubrifico esse, deixando esse aqui mais, é, lubrificando esse aqui, aí esse aqui já é lubrificado automático de trás, com óleo que tem na caixa, e esse aqui já, aí é só, fica mais fácil daí, uma coisa mais rápida também, só lubrifico ele, claro, que isso aqui, é, esse óleo aqui ele vai durar mais ou menos seis meses aqui dentro, porque como, agora verão né, como ele vai esquentar, ele vai, hum, vai lubrificar, né, então ele vai gastar, aí, como esse aqui é um óleo, como aqui não tem óleo, então, talvez, sei lá, uma vez por semana, ou uma vez por mês, eu venho aqui, dou um jato de óleo aqui dentro, nessa, esse rolamento da frente, né, porque eu sei que aqui tem óleo, e esse óleo aqui tá sendo lubrificado, né, e... E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou ligar aqui, e vocês vão ver como é que funciona lá dentro E aí E aí o óleo empurra pro rolamento, se dá pra ver melhor lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos fechar agora ali de novo e vamos montar o resto vamos botar o excesso de óleo vamos inclinar ele um pouco pra cá pra não pingar vamos fechar agora vamos fechar agora bom agora vamos fazer assim vou lubrificar só o rolamento da frente tirar a hélice vem com spray no caso não bota borracha 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 e vamos ver se vai funcionar na lenta vou ter que puxar aqui atrás não bota borracha porque eu não quero que ele gire não bota borracha não bota borracha não bota borracha e quebrou minha hélice tem que ir lá pegar outra não tem aqui vamos ver se essa aqui entra não bota borracha não bota borracha não bota borracha não bota borracha A CIDADE NO BRASIL Então Vê que na lenta ele já ficou rápido E não vê barulho Agora eu vou pegar um outro ventilador Para mostrar como Menor Para mostrar como se lubrifica A parte da frente ali Sem precisar desmontar tudo ele Aí eu tenho esse ventilador aqui Então 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 É Do jeito que eu estou aqui Se eu quero avançar numa mesa Coisa aqui é meio bruta mesmo Não é para ter saído Aí pega o coisa Ela tem ali Já foi lubrificado lá atrás Aí tem o Tá pronto Tá pronto E aí E é isso aí Bota a parte da frente E é só o nosso vídeo De engenharia reversa lubrificando E fazendo manutenção do ventilador Até mais Até mais e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí